Célula 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 Frase Sentence Frase Sentence Placa Sign Placa Sign Brigo Danger Perigo Danger Afiado Sharp Afiado Sharp Restaurante Restaurant Restaurante Restaurant Geleia Jam Geleia Jam Bastante Quite Bastante Quite Luva Club Luva Club Jardins Lógico Zoo Jardins Lógico Zoo Célula Célula Cél Frase 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 Sentence Placa 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 Sign Brigo Brigo Danger Afiado 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 Sharp Restaurante 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 Geleia Geleia Jam Bastante Bastante Quiet Luva Club Jardins Lógico Zoo Célula Cell Célula Célula Frase Sentence Frase Sentence Placa Sign Placa Sign Brigo Danger Brigo Danger Afiado Sharp Afiado Sharp Restaurante Restaurant 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 Geleia 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 Jam Bastante Quite Bastante Quite Light Luva Glove Luva Glove Jardins Lógico Zoo Zoo Jardins Lógico Zoo Fraco Weak Fraco Weak Desajo Wesh Desajo Wesh Bastão Bat Bastão Bat Interruptor Switch Interruptor Switch Arremesso 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 Pitch Grito Yell Grito Yell Favor 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 Louco Mad 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 Board 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 Camera 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 Fraco Fraco Weak Desejo Desajo Wesh Bastão 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 Bat Interruptor 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 Switch Arremesso 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 Pitch Grito 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 Mad. Borda. Borda. Board. Câmera. 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 Fraco. Weak. Fraco. Weak. Desejo. Wish. Desejo. Wish. Bastão. Bat. Bastão. Bat. Interruptor. Switch. Interruptor. Switch. Arremesso. Pitch. Arremesso. Pitch. Grito. Yell. Grito. Yell. Favor. 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 Louco. Mad. Louco. Mad. Borda. Borda. Board. Câmera. Câmara. Câmera. Câmera. Robô. Robot. Robot. Robô. Robot Corrigir Correct Corrigir Correct Partida Match Partida Match Resposta Response Resposta Response Atenção Attention Atenção Atenção Vidro Glass Vidro Glass Energia 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 Engraçado Funny Engraçado Funny Cheiro Smell Cheiro Smell Completo Complete Completo Complete Robô Robô Robot Corrigir 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 Partida Partida Match Resposta Resposta Responde Atenção 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 Vidro Vidro Glass Energia Energia Energy Engraçado Engraçado Funny Cheiro Cheiro Smell Completo Completo Robô Robot Robô Robot Corrigir Correct Corrigir Correct Partida Match Partida Match Resposta 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 Atenção Attention Atenção Attention Vidro Glass Vidro Glass Energia 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 Engraçado Funny Engraçado Funny Cheiro Smell Cheiro Smell Completo Complete 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 Aceitar Accept Aceitar Accept Sensato Sensible Sensato Sensible Stereo 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 Não 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 Mais Any More Não Mais Any More Concentrado Concentrate Concentrado Concentrate Sério Serious Sério Serious Aceita Agree Connexão Connection Connexão 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 Droga Drug Droga Drug Posição Position Posição Posição Aceitar 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 Accept Sensato Sensato Sensible Estéreo Estéreo Stereo Stereo Não Não Mais Não Mais Any More Concentrado Concentrado Concentrate Sério Sério Serious Aceita Agree Conchão Connection Droga Drag Posição Posição Aceitar Accept Aceitar Accept Sensato Estéreo 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 Não mais Anymore Concentrado 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 Sério Serious Sério Serious Aceita Agree Agree Aceita Agree Conchão 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 Connexão 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 Droga Drug Droga Drug Drug Posição Position Posição Negativo 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 Mascarar Mask Mascarar Mask Oficina Workshop Oficina Workshop Parceiro Partner Parceiro Partner Balanço Swing Balanço Swing Nascimento Birth Nascimento Birth Para To Para To Também 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 To Também Acima Up Acima Up Acima Caloroso Warm Caloroso Warm Nascivo Or Nascimento Nascimento Zato Moves Manufacturing Beb Nascimento Tal Oficina Conexão Condição By Magnificat Nascimento 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 Partner Balanço Balanço Swing Nascimento Nascimento Birth Para Para To Também Também To Acima Acima Up Que loroso Que loroso Warm Negativo Negative Negativo Negative Mascarar Mask Mascarar Mask Oficina Workshop Oficina Workshop Parceiro Partner Parceiro Partner Barceiro Balanço Swing Balanço Swing Nascimento Birth Nascimento Birth Para To Para To Também To Também To To Acima Up Acima Up Que loroso Warm Que loroso Warm Você Você You 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 E And 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 Livro Book Livro Book Livro Book Perto Close Close Discar Dial Discar Dial Desenhar Draw Desenhar Draw Ouço Listen Ouço Listen Em On Em On Colocar Put Colocar Put Responder Respond Responder Respond Você Você You You E E E And Livro Livro Book Perto Perto Close Discar 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 Dial desenhar desenhar draw osso osso listen em em on culcar culcar put responder responder respond você you você you e and e and livro book livro book perto close perto close discar dial discar dial desenhar draw desenhar draw osso listen 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 em on em on colocar put 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 responder respond 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 cantar sing cantar sing sentar sit sentar sit assim sew assim sew ficar de pé stand ficar de pé stand stand a a the a a the juntos together juntos together together Trabalhos Work Trabalhos Work Função Role Função Role Compartilhar Share Compartilhar Share Culpa Blame Culpa Blame Blame Cantar 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 Sing Sentar 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 Sit Assim 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 Sew Ficar de pé Ficar de pé Stand Stand A A A The Juntos 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 Trabalhos Trabalhos Work Função 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 Role Compartilhar 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 Share Culpa Blame Colpa Blame Crawl Coat Coat Penal O Coat So, assim. So, ficar de pé. Stand, ficar de pé. Stand. A, the, 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 juntos. Together, juntos. Together. Trabalhos. Work. Trabalhos. Work. Função. Raw. Função. Raw. Compartilhar. Share. Compartilhar. Share. Culpa. Blame. Culpa. Blame. Característica. Characteristic. 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 Cabelo. Air. Cabelo. Air. Prova. 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 Guia. 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 Tentativa. Attempt. Tentativa. Attempt. Médico. Medical. Médico. Medical. Selvagem. Wild. Selvagem. Wild. Característica. Característica. Characteristic. Cabelo. Cabelo. Air. Prova. Prova. Proof. Fabricante. Prova. Prova. Fabricante. Manufacturer. Nuvem. Nuvem. Cloud. Lixo. Lixo. Garbage. Guia. 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 Tentativa. Guide. Tentativa. 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 Médico. 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 Selvagem. Selvagem. Wild. Característica. Characteristic. 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 Cabelo. Air. Cabelo. Air. Prova. 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 Fabricante. Manufacturer. Fabricante. Manufacturer. Núvem. Cloud. Núvei. Cloud. Lixo. Garbage. Lixo. Garbage. Guia. Guide. Guia. Guide. Tentativa. Attempt. Tentativa. Attempt. Médico. Medical. Médico. Medical. Selvagem. Wild. Selvagem. Wild. Engenharia. Engineering. Engineering. Engenharia. Engineering. Genético. Genetic. Genetic. Definitivamente. Definitely. Definitivamente. Definitely. Golpe. Low. Golpe. Low. Respirar. Breathe. Breathe. Respirar. Breathe. Ano. Ear. Ano. Ear. Geneticamente. Genetically. 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 Run. Frog. Run. Frog. Log. Traço. 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 Genetic. Definitivamente. Definitivamente. Definitely. Golpe. Golpe. Low. Respirar. Respirar. Breed. Ano. Ano. Year. Geneticamente. Genetically. Rã. Rã. Trap. Traço. 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 Pote. Pote. Jor. Engenharia. Engineering. Engenharia. Engineering. Genético. Genetic. 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 Definitivamente. Definitely. Definitivamente. Definitely. Definitely. Golpe. Golpe. Low. Golpe. Low. Respirar. Breathe. Respirar. Breathe. Ano. Ear. Ano. Ear. Geneticamente. 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 Pote. Jar. Pote. Jar. Trancar. Lock. Trancar. Lock. Sangue. Blood. Sangue. Blood. Amostra. Sample. Amostra. Sample. Herói. Hero. Herói. Hero. Cajado. Rod. Cajado. Rod. Passatempo. Hobby. Passatempo. Hobby. Dor. Pain. Dor. Pain. Pé. Put. Pé. Pé. Vista. Roll. Vista. Roll. Calma. Calm. Calma. Calm. Trancar. Trancar. Lock. Lock. Sangue. 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 Blood. Amostra. Amostra. Sample. Herói. Herói. Hero. Cajado. 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 Rod. Passatempo. Passatempo. Hobby. Dor. Dor. Pain. Pain. Pé. 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 Trancar Lock Trancar Lock Sangue Blood Sangue Blood Amostra Sample Amostra Sample Herói Hero Hero Cajado Rod Cajado Rod Passatempo Hobby Passatempo Hobby Dor Pain Dor Pain Pain Pé Put Pé Put Vista Roll Lista Role Calma Calm Calma Calm Esperança Hope Esperança Hope Corrida Race Race Corrida Corrida Race Race Nem Neither Nem Neither Neither Postar Post 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 ras Metro ank Post Even Form In raum Importam, matter, importam, matter, refeição, meal, refeição, meal, turista, tourist, turista, tourist, esperança, esperança. Corrida, corrida, race, nem, nem, neither, postar, postar, post, metabou, metabou, Subway, projeto, project, qualidade, qualidade, quality, importam, importam, matter, refeição, Refeição, meal, turista, turista, tourist, esperança, hope, esperança, hope, corrida, race, Corrida, race, nem, neither, nem, neither, postar, post, 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 metabou, subway, metabou, Subway, project, 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 qualidade, quality, qualidade, quality, quality, importam, matter, importam, matter, Refeição, meal, refeição, meal, refeição, meal, turista, tourist, turista, tourist, balão, baloon, balão, balão, baloon, estado, State, estado, state, pacote, 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 sorriso, smile, sorriso, smile, advertir-se, warn, advertir-se, warn, campanha, campaign, campaign, carimbo, stamp, carimbo, stamp, pombo, pigeon, pombo, pigeon, evita, prevent, evita, prevent, unir, unite, unir, unite, balão, balão, balloon, estado, estado, state, pacote, pacote, pack, sorriso, sorriso, smile, advertir, advertir, warn, campanha, campanha, campaign, carimbo, carimbo, stamp, pombo, pombo, pigeon, evita, evita, prevent, unir, unir, unite, balão, balloon, balão, balloon, balloon, estado, state, estado, state, pacote, 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 sorriso, smile, sorriso, smile, advertir-se, warn, advertir-se, warn, advertir-se, warn, advertir-se, warn, campanha, campaign, campaign, campanha, campaign, carimbo, stamp, carimbo, stamp, Pombo Pidgin Pombo Pidgin Evita Prevent Evita Prevent Unir 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 Eleição 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 Membro Member 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 Parlamento Parliament Parlamento Parliament Abuso 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 Abuse Separação Separation Separação Separation Representar Represent 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 Nomear Appoint Nomear Appoint Monstro Monster 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 Rude 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 Explosão Blast Explosão Blast Em Eleição Eleição Election ELECTION Eleção Eleção Eleição Eleção Parlamento Abuso 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 Suparação Suparação Separation Representar Representar Nomear Appoint Monster Explosão 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 Blast Eleição Eleção Eleição Eleção 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 Membro Member 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 Parlamento Parlamento Abuso 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 Abuse separação 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 representar represent representar represent nomear appoint nomear appoint monstro monster monstro monster ruth rough ruth rough explosão blast explosão blast linha row linha row propósito purpose propósito purpose grávida pregnant grávida pregnant experimentar experiment experimentar assistência 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 assistance falha failure falha failure bem-sucedido successful successful bem-sucedido successful cachorro puppy cachorro puppy ao lado beside ao lado beside side over over down over down over linha 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 roe propósito propósito purpose Grávida, grávida. Pregnant. Experimentar, experimentar. Experiment. Assistência, assistência. Assistance. Falha, falha. Failure. Bem-sucedido. Successful. Cachorro. Puppy. Ao lado. Beside. Alvorecer. Alvorecer. Dawn. Linha. Row. Linha. Row. Propósito. Purpose. Propósito. Purpose. Grávida. Pregnant. Grávida. Pregnant. Experimentar. Experiment. Experimentar. Experiment. Assistência. Assistance. Assistência. Assistance. Falha. Failure. Falha. Failure. Bem-sucedido. Bem-sucedido. Successful. Bem-sucedido. Successful. Cachorro. Puppy. Cachorro. Puppy. Ao lado. Beside. Ao lado. Beside. Alvorecer. Dawn. Alvorecer. Dawn. Latido. Bark. Latido. Bark. Caverna. Cave. Caverna. Cave. Levantar. 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 Raise. Morte. Death. Morte. Death. Laço. Snare. Laço. Snare. Devicar. Devote. Devicar. Devote. Assine com a cabeça. Nod. Assine com a cabeça. Nod. Mais velho. Elder. Mais velho. Elder. Educado. Polite. Educado. Polite. Para trás. Backward. Para trás. Backward. Latido. Latido. Bark. Caverna. Caverna. Cave. Levantar. 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 Raise. Morte. 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 Death. Laço. Laço. Snare. Devicar. Devicar. Devote. Ascine com a cabeça. Acine com a cabeça. Nod. Mais velho. Mais velho. Elder. Educado. Educado. Polite. Para trás. Para trás. Backward. Latido. Bark. Latido. Bark. Caverna. Cave. Caverna. Cave. Levantar. 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 Raise. Levantar. Morte. Death. Morte. Death. Laço. Snare. Laço. Snare. Devicar. Devote. 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 Acine com a cabeça. Nod. Acine com a cabeça. Nod. Mais velho. Elder. Mais velho. Elder. Educado. Polite. Educado. Polite. Para trás. Backward. Para trás. Backward. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Interpretar mal. Misunderstand. Interpretar mal. Misunderstand. Reclamar. Complain. Reclamar. Complain. Cliente. Customer. Cliente. Customer. Gerente. Manager. Manager. Gerente. Manager. Polegar. Thumb. Polegar. Thumb. C. Weather. C. Weather. Falta. Falta. Foul. Falta. Foul. Jarro. Pitcher. Jarro. Pitcher. Susto. Scare. Susto. Scare. Confundir. Confundir. Confuse. Interpretar mal. Interpretar mal. Misunderstand. Reclamar. Reclamar. Complain. Cliente. Cliente. Customer. Gerente. Gerente. Manager. Polgar. Polgar. Thumb. C. 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 Weather. Falta. Falta. Foul. Jarro. Jarro. Pitcher. Susto. Susto. Scare. Confundir. Confuse. Confuse. Confundir. Confuse. Interpretar mal. Misunderstand. Interpretar mal. Misunderstand. Reclamar. Complain. Complain. Reclamar. Complain. Complain. Cliente. 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 Customer. Cliente. 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 polegar thumb weather falta foul jarro pitcher jarro pitcher susto scare susto scare automobile 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 pollution 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 organ 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 tela screen tela screen dispositivo device echo 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 frequência frequency frequência frequency silencioso silent silent silencioso silent mesh shake mesh shake indicate 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 automóvel 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 poluição poluição polícia polícia órgão 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 tela tela screen screen dispositivo 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 automóvel frequência silencioso 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 mesh 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 shake indicar 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 indicate indicate automóvel automobil automóvel automobil automobil poluição 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 órgão 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 tela screen tela tela screen tela dispositivo device dispositivo device echo 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 frequência frequency frequência frequência frequency frequency silencioso silent silencioso silent miss shake miss shake indicar indicate 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 a não ser que unless a não ser que unless intentar intend intend doença disease doença disease sofra suffer suffer meio ambiente environment meio ambiente environment arma weapon arma weapon poder power poder power poluir pollute 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 crescimento growth crescimento growth rápido rapid rápido rapid a não ser que a não ser que a não ser que deben só doença doença endure Sofra. Meio ambiente. Environment. Arma. Arma Weapon Poder Poder Power Poluir-se Poluir-se Pollute Crescimento Crescimento Growth Rápido Rápido Rapid A não ser que Unless A não ser que Unless Intentar Intend Intentar Intend Doença Disease Doença Disease Sofra Suffer Sofra Suffer Meio Ambiente Environment Meio Ambiente Environment Environment Arma Weapon Arma Weapon Poder Power Poder Power Poluir-se Polluir-se 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 Crescimento Growth Crescimento Growth Growth. Rápido. Rapid. Rápido. Rapid. Comprimido. Pale. Comprimido. Pale. Marinho. Marine. Marinho. Marine. Preço. Price. Preço. Price. Enigma. Puzzle. Enigma. Puzzle. Piloto. Pilot. Piloto. Pilot. Beef. Steak. Beef. Steak. Arranha-céu. Skyscraper. Arranha-céu. Skyscraper. Engenheiro. Engineer. Engineer. Habilidade. Skill. Habilidade. Skill. Um negócio. Business. Um negócio. Business. Comprimido. 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 Pale. Marinho. Marinho. Marine. Preço. Preço. Price. Enigma. 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 Puzzle. Piloto. Piloto. Pilot. Beef. Beef. Steak. Arranha-céu. Arranha-céu. Skyscraper. Engenheiro. 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 Habilidade. Habilidade. Skill. Um negócio. Um negócio. Business. Comprimido. 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 Pail. Marinho. Marine. Marinho. Marine. Preço. Price. Preço. Price. Enigma. Enigma. Puzzle. Enigma. Puzzle. Piloto. Pilot. Piloto. Pilot. Beef. Steak. Beef. Steak. Arranha-céu. Skyscraper. Arranha-céu. Skyscraper. Engenheiro. Engineer. Engenheiro. Engineer. Habilidade. Skill. Habilidade. Skill. Um negócio. Business. Um negócio. Business. Graduado. Graduate. Graduado. Graduate. Faculdade. College. Faculdade. College. Sucesso. Success. Sucesso. Success. Concha. Shell. Concha. Shell. Dificuldade. Difficulty. Difficuldade. Difficulty. Prison. 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 Ferro. Iron. Ferro. Iron. Embrulho. Wrap. Embrulho. Wrap. Joalheria. Jewelry. 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 Torta. Pie. Torta. Pie. Graduado. Graduado. Graduate. Faculdade. Faculdade. College. Sucesso. Sucesso. Success. Concha. Concha. Shell. Dificuldade. Dificuldade. Difficulty. Prisão. Prisão. Prison. Ferro. Ferro. Iron. Embrulho. 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 Wrap. Joalheria. Joalheria. Jewelry. Torta. Torta. Pie. Graduado. Graduate. Graduado. Graduate. Faculdade. College. Faculdade. College. Sucesso. Success. Sucesso. Success. Concha. Shell. Concha. Shell. Shell. Dificuldade. Dificuldade. Difficuldade. Prisão. Prison. 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 Ferro. Iron. Ferro. Iron. Embrulho. Wrap. Embrulho. Wrap. Joelheria. Jewelry. 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 Torta. Pie. Torta. Pie. Amedrontar. Frighten. Amedrontar. Frighten. Esboço. Projeto. Draft. Esboço. Projeto. Draft. Idioma. Idiom. Idioma. Idiom. Força. Force. Força. Force. Touro. 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 Bowl. Opinião. Opinion. Opinião. Opinion. Ovelha. Sheep. Ovelha. Sheep. Recibo. Receipt. Recibo. Receipt. Arquiteto. Architect. Arquiteto. Architect. Plissão. Population. Plissão. Population. Amedrontar. Amedrontar. Frighten. Esboço. Projeto. Esboço. Projeto. Draft. Idioma. Idioma. Idiom. Força. 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 Touro. Touro. Bull. Opinião. Opinião. Opinion. Ovelha. Ovelha. Sheep. Recibo. Recibo. Receipt. Arquiteto. Arquiteto. Architect. Plissão. Plissão. Population. Amedrontar. Frighten. Amedrontar. Frighten. Esboço. Projeto. Draft. Esboço. Projeto. Draft. Idioma. Idiom. Idioma. Idiom. Força. Force. Força. Force. Toro. 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 Bol. Opinião. Opinion. 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 Ovelha. 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 Sheep. Receipt. 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 Arquiteto. Architect. Arquiteto. Architect. Plissão. 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 Population. Submarino. Submarine. Submarino. Submarine. Sexo. Sexo. Sex. Miserável. Miserable. Miserável. Miserable. Profundo. Deep. Profundo. Deep. Atraente. Attractive. Atraente. Attractive. Ilha. Isle. Ilha. Isle. Parece. Seam. Parece. Seam. Justa. Tight. Justa. Tight. Metade. Half. Metade. Half. Imaginação. Imagination. Imaginação. Imagination. Submarino. 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 Sexo. Sexo. Miserável. 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 Profundo. Profundo. Deep. Atraente. Atraente. Attractive. Attractive. Ilha. Ilha. Isle. Parece. Parece. Seam. Justa. Justa. Tight. Metade. 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 Half. Imaginação. Imaginação. Imagination. Submarino. 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 Sexo. 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 Miserável. Miserable. Miserável. Miserable. Miserable. Profundo. Deep. Profundo. Deep. Atraente. Attractive. 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 Ilha. Isle. Ilha. Isle. Parece. Seam. Parece. Seam. Justa. Tight Justa Tight Metade Half Metade Half Imaginação Imagination Imaginação Imagination Até Till Até Till Relativo Concerning Relativo Concerning Aldeia Village Aldeia Village Cooperação Cooperation Cooperação Cooperation Agência Agency Agência Agency Público Public Público Public Hospedeiro Host Hospedeiro Host Orgulho Pride Orgulho Pride Relação Relação Relation Relation Valioso 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 Até Até To Qu Better Relativo 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 Alto CanterIO Concerning Aldeia 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 Avi Hair тонo Cooperação 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 O Rejenvinho Cooperation. Agência. Agência. Agency. Público. Público. Public. Hospedeiro. Hospedeiro. Host. Orgulho. Orgulho. Pride. Relação. Relação. Relation. Valioso. Valioso. Valuable. Até. Till. Até. Till. Relativo. Concerning. Relativo. Concerning. Aldeia. Village. Aldeia. Village. Cooperação. Cooperação. Cooperation. Cooperação. Agência. Agency. Agência. Agency. Public. 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 Hospedeiro. Host. Hospedeiro. Host. Orgulho. Pride. Orgulho. Pride. Relação. Relation. Relação. Relation. Valioso. Valuable. Valioso. Valuable. Amizade. Friendship. Amizade. Friendship. Honestidade. Honesty. Honestidade. Honesty. Traditional. 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 Tópico. Topic. Tópico. Topic. Princesa. Princess. Princesa. Princess. Fábula. Fable. Fábula. Fable. Fada. Fairy. Fada. Fairy. Pastor. Shepherd. Pastor. Shepherd. Quanto. Tale. Conto. Conto. Lobo. Wolf. Lobo. Wolf. Amizade. Amizade. Friendship. Honestidade. Honestidade. Honesty. Tradicional. Traditional. 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 Tópico. Tópico. Topic. Princesa. Princesa. Princess. Princess. Fábula. 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 Fada. Fada. Fairy. Pastor. Pastor. Shepard Quanto? Tail Lobo Wolf Amizade Friendship Amizade Friendship Honestidade 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 Tradicional Traditional 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 Tópico 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 Princesa, princess, princess Fábula, fable Fábula, fable Fada, fairy Fada, fairy Pastor, shepherd Pastor, shepherd Quanto, tail Quanto, tail Lobo, wolf Lobo, wolf Sobre Upon Sobre Upon Basketball 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 Discordar Disagree Discordar Disagree Ou Either Casamento Marriage Casamento Marriage Nós Nut Nós Nut Inferior Bottom Inferior Bottom Top 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 Palácio Palace Palácio Palace Palace Abelha 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 Be Sobre 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 Upon Basketball 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 Disagree 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 Ou Ou Either Casamento 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 Top Nós Nuz 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 Inferior 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 Nuz 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 Palácio Palace Abelha Be Sobre Upon Sobre Upon Basketball 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 Discordar Disagree 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 Ou Either Ou Either Casamento Marriage Casamento Marriage Noz Nut Noz Nut Inferior Bottom Inferior Bottom Top 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 Palácio Palace Palácio Palace Abelha Abelha E Abelha E Arranjo Arrangement 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 Aro Hoop Hoop Aro Hoop Desempenho Performance Desempenho Performance Golf 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 Referir. 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 Apoio, suporte. Support. Apoio, suporte. Support. Despacho. Dispatch. Despacho. Dispatch. Devidamente. Properly. Devidamente. Properly. Cheveiro. Shower. Cheveiro. Shower. Nenhum. None. Nenhum. None. Arranjo. Arranjo. Arrangement. Aro. Desempenho. Aro. Hoop. Desempenho. Desempenho. Performance. Golf. 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 Referir. Referir. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Support. Despacho. Despacho. Dispatch. Devidamente. 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 Properly. Chuveiro. Chuveiro. Shower. Nenhum. Nenhum. None. Arranjo. Arranjo. Arrangement. Arranjo. Arrangement. Aro. Hoop. Aro. Hoop. Desempenho. Performance. Desempenho. Performance. Desempenho. Golf. 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 Referir. Refer. 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 Apoio, suporte. Support. Apoio, suporte. Support. Despaixo. Dispatch. Despacho. Dispatch. Devidamente. Properly. Devidamente. Properly. Chuveiro. Shower. Chuveiro. Shower. Nenhum. None. Nenhum. None. Trimestre. Quarter. Trimestre. Quarter. Lixo. Trash. Lixo. Trash. Círculo. Circle. Círculo. Círculo. Mensagem. Message. 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 Explorar. Explore. Explorar. Explore. Marinheiro. Sailor. Marinheiro. Sailor. Expedição. Expedição. Expedition. Expedição. Expedition. Leader. 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 Científico. Scientific. 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 Tempestade. Storm. Tempestade. Trimestre. Lixo. Círculo. Mensagem. Mensagem. Explorar. Explorar. Explore. Marinheiro. Sailor. Expedição. Expedição. Lida. 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 Científico. Científico. Scientific. Tempestade. Tempestade. Storm. Trimestre. Quarter. Trimestre. Quarter. Lixo. Trash. Lixo. Trash. Círculo. Círculo. Circle. Círculo. Mensagem. Message. Mensagem. Message. Explorar. 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 Explore. Marinheiro. Sailor. Marinheiro. Sailor. Expedição. 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 Lida. 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 Científico. Scientific. 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 Tempestade. Storm. Tempestade. Storm. Enterrar. Burry. Enterrar. Burry. Vela. Sail. Vela. Sail. Salgado. Salty. Salgado. Salty. Separado. Separate. Separado. Separate. Lembrar. Remind. Lembrar. Remind. Brilho. Shine. Brilho. Shine. Rescrever. Rewrite. Rescrever. Rewrite. Esboço. Outline. Esboço. Outline. Capítulo. Chapter. Capítulo. Arma. nya. Arma. 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 Beholder. Elf. Encerrar. socks. A-soa. ac. A-soa. Saiy ohisão. Salgado, salgado. Salty, separado. Separate, lembrar. Remind, brilho. Reescrever, reescrever. Rewrite, esboço. Outline, capítulo. Arma de fogo. Arma de fogo. Gun. Enterrar. Bury. Enterrar. Bury. Vela. Sail. Vela. Sail. Salgado. Salty. Salgado. Salty. Separado. 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 Lembrar. Remind. Lembrar. Remind. Brilho. Shine. Brilho. Shine. Reescrever. Rewrite. Reescrever. Rewrite. Esboço. Outline. Esboço. Outline. Capítulo. Capítulo Arma de Fogo Estabelecer Negligência Neglect Assustador Scary Curioso Curious Ordenar Unique Único Unique Suspiro Sigh Suspiro Sigh Trigo Wheat Trigo Wheat Clima 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 Suavemente Gently Estabelecer Estabelecer Establish Negligência Negligência Neglect Assustador Assustador Scary Curioso Curioso Curious Ordenar 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 Sword Único Único Unique Suspiro Suspiro Sigh Trigo 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 Wheat Clima 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 Suavemente 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 Gently Estabelecer Establish 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 Negligência Neglect Negligência Neglect Assustador 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 Scary Curioso Curious 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 Ordenar Sword Ordenar Sword Único Único Unique Único Unique Suspiro Sigh Suspiro Sigh Trigo Wheat Trigo Wheat Clima 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 Suavemente Gently Suavemente Gently Roda Wheel Roda Wheel Libra Pound Libra Pound Galão 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 Onça Ounce Onça Ounce Continente Continent 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 Oriental Eastern Oriental Eastern Pia Sink Pia Sink Condição Condition Condição Condition Destruir-se Wreck Destruir-se Wreck Do mar Do mar Tame Do mar Tame Roda 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 Wheel Libra 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 Pound Galão 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 Onça Onça Ounce Continente Continente Continent Oriental Oriental Eastern Pia 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 Sink Condição 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 Destruir-se Destruir-se Wreck Wreck Do mar Do mar Do mar Do mar Tame Roda 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 Wheel Roda Libra Pound Libra Pound Galão 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 Onça Ounce 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 Continente Continent 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 Oriental Eastern Oriental Eastern Pia Sink Pia Sink Condição 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 Condition Destruir-se Destruir-se Wreck Destruir-se Wreck Do mar Tame Do mar Tame Em direção a Toward Em direção a Toward Grujeta Tip Grujeta Tip Nos We Nos We Mosca Fly Mosca Fly Morto Dead Morto Dead Hora Hour Hora Hour Precisar Need Precisar Need Leão Lion Leão Lion Diretor Principal Diretor Principal Different 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 Em direção a Em direção a Toward Grujeta Grujeta Tip 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 Nosh Nosh Whee Mosca 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 Fly Morto 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 Dead Hora 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 Precisar 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 Need Leão 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 Lion Diretor 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 Principal Diferent 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 tip nós we nós we mosca fly mosca fly morto dead morto dead hora hour hora hour precisar need precisar need leão lion leão lion diretor principal diretor principal diferente different diferente different favorito favorite 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 tudo everything tudo everything futuro future futuro future let 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 posso can posso can can isto it isto it uma a uma a todos todos all de from de from pensar think pensar think favorito favorito tudo favorito tudo 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 everything futuro 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 future future deixei 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 let posso posso can isto 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 it de 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 from pensar 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 think favorito 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 tudo everything Tudo É futuro Deixei Posso Isto Isto Uma Há Todos Todos De De Pensar Pensar Agora Agora Que What Que What Quer Want Quer Want Pequeno Little Pequeno Little Visita Visit 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 Faço Make Faço Make Arroz Rice Arroz Rice Mudança Change Mudança Change Mundo World Mundo World Reciclar Recycle 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 Agora Agora Now Que Que What Quer Quer Este Em Faço Faço Make Arroz Rice Mudança Mudança Change Mundo Mundo World Reciclar Recycle Agora Now Agora Now Que What Que What Quer Want Quer Want Pequeno Little Pequeno Little Visita Visit 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 Faço Make Faço Make Erroz Rice Rice Arroz Rice Mudança Change Mudança Change Mundo World Mundo World Reciclar Recycle Reciclar Recycle Presente Gift Presente Gift Do Of Do Of Passeio Ride Passeio Ride Vida Life Vida Life Conteúdo Content Conteúdo Content Nave espacial Spaceship Nave espacial Spaceship Realmente Really Realmente Really Terra Land Terra Land Surpreender Amaze Surpreender Amaze Exatamente 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 Presente 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 Gift Do Do Of Passeio 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 Will Passeio Vida 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 Conteúdo 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 Content Nave espacial Nave espacial Nave espacial Spaceship. Realmente. Realmente. Really. Terra. Terra. Land. Surpreender. Surpreender. Amaze. Exatamente. 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 Presente. Gift. Presente. Gift. Do. Of. Do. Of. Passeio. Ride. Passeio. Passeio. Ride. Vida. Life. Vida. Life. Conteúdo. Content. Conteúdo. Content. Nave espacial. Spaceship. Spaceship. Nave espacial. Spaceship. Realmente. Really. Realmente. Really. Terra. Land. Terra. Land. Surpreender. Surpreender. Amaze. Exatamente. Exactly. 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 Criança. Kid. Criança. Kid. Jardim da infância. Kindergarten. Jardim da infância. Kindergarten. Transiunte. Passerby. Transiunte. Passerby. Padronizar. 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 Dobra. Tuck. Dobra. Tuck. Braço. Arm. Braço. Arm. Esmagar. Smash. Esmagar. Smash. Vedro do pé. Toe. Vedro do pé. Toe. Pressa. Rush. Pressa. Rush. Helicóptero. 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 Criança. 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 Kid Jardim da infância Kindergarten Transiunte Passerby Padronizar Padronizar Pattern Dobra Dobra Tuck Braço Braço Arm Esmagar Esmagar Smash Vido do pé Vido do pé Toe Pressa Rush Helicóptero Helicóptero Criança Kid Criança Kid Jardim da infância Kindergarten Jardim da infância Kindergarten Transiunte Passerby Transiunte Passerby Padronizar Pattern Padronizar Pattern Dobra Tuck Dobra Tuck Braço Arm Braço Arm Esmagar 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 Smash Esmagar Vido do pé Toe Vido do pé Toe Toe Rush Rush Helicóptero Helicopter 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 Necessário Necessary Necessário Necessário Necessary Capacete Helmet Capacete Helmet Reserva 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 Prejuízo Injury Prejuízo Injury Regra Regra Rural Avançar 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 Advance Equipamento Equipment 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 Convite Invite Convite Invite Invite. Roteiro. Script. Roteiro. Script. Massa. Dough. Massa. Dough. Necessário. Necessário. Necessary. Capacete. Capacete. Helmet. Reserva. Reserve. Prejuízo. Injury. Regra. Rule. Avançar. Avançar. Advance. Equipamento. Equipamento. Equipment. Convite. Convite. Invite. Roteiro. Roteiro. Script. Massa. Massa. Dough. Necessário. Necessary. Necessário. Necessary. Capacete. Capacete. Helmet. Helmet. Reserva. Reserve. 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 Prejuízo. Injury. Prejuízo. Injury. Regra. Rule. Regra. Rule. Avançar. Advance. Avançar. Advance. Equipamento. Equipamento. Equipment. Equipment. Convite. Invite. Convite. Invite. Roteiro. Script. Roteiro. Script. Massa. Dough. Massa. Dough. Romance. Novel. Romance. Novel. Molhado. Wet. Molhado. Wet. Sombrio. Dark. Sombrio. Dark. Superfície. Surface. Superfície. Surface. Oxigênio. Oxygen. 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 Resgatar. Rescue. Resgatar. Rescue. Ferir-se. Injure. Ferir-se. Injure. Flutuador. Float. Flutuador. Float. Sucar. Hatch. Sucar. Hatch. Strondo. Bang. Strondo. Strondo. Bang. Romance. 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 Novel. Molhado. Molhado. Wet. Sombrio. Sombrio. Dark. Superfície. Superfície. Surface. Oxigênio. Oxigênio. Oxygen. Resgatar. Resgatar. Rescue. Ferir-se. Ferir-se. Flutuador. Injure. Flutuador. 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 Float. Chocar. Chocar. Hatch. Strondo. Strondo. Flutuador. Romance. Novel. Romance. Novel. Molhado. Wet. Molhado. Wet. Sombrio. Dark. Superfície. Surface. Superfície. Surface. Oxigênio. Oxygen. 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 Resgatar. Rescue. 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 Ferir-se. Injure. Ferir-se. Injure. Flutuador. Float. Flutuador. Float. Chocar. Hatch. Chocar. Hatch. Estrondo. Bang. Estrondo. Bang. Consciente. Conscious. Consciente. Conscious. Esfarrapado. Ragged. Descanse em paz. Rip. Descanse em paz. Rip. Estalar. Snap. Estalar. Snap. Brillante. Brilliant. 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 Transmissão. Broadcast. Transmissão. Broadcast. Formiga. Ant. Formiga. Ant. Grama. Grass. Grama. Grass. Deslizar. Slide. Deslizar. Slide. Maravilha. Maravilha. Wonder. Maravilha. Wonder. Consciente. 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 Esfarrapado. Esfarrapado. Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz. Descanse em paz. RIP. Estalar. Estalar. Snap. Brillante. Brillante. Transmissão. 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 Broadcast. Formiga. Formiga. Ant. Grama. Grama. Grass. Deslizar. Deslizar. Slide. Maravilha. Maravilha. Wonder. Consciente. 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 Esfarrapado. Ragged. Esfarrapado. Ragged. Descanse em paz. RIP. Descanse em paz. RIP. Estalar. Snap. Estalar. Snap. Brilhante. 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 Transmissão. Broadcast. Transmissão. Broadcast. Formiga. Ant. Formiga. Ant. Grama Gras Gras Deslizar Slide Deslizar Slide Maravilha Wonder Maravilha Wonder Permanecer Remain Permanecer Remain Charme Charm Charme Charm Cidadão Citizen Cidadão Citizen Multidão Crowd Multidão Crowd Reunir Gather Reunir Gather Limit 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 Microfone Microphone 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 Sulteiro Single Solteiro Aranha Marido Permanecer Remain Charm Charm Cidadão Citizen Multidão Crowd Reunir Reunir Gather Dimit Limit Microfone Microfone Solteiro Single Aranha Spider Marido 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 Husband Permanecer Remain Permanecer Remain Charm 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 Cidadão 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 Citizen Multidão Crowd Multidão Crowd Reunir Gather Gather Reunir Gather Limit 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 Microfone 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 Single Single Aranha Spider Spider Aranha Spider Maris Husband Maris Husband Husband Bell Skin Bell Skin Humor Mood Humor Mood Cena Scene Cena Scene Folha Leaf Folha Leaf Relógio Clock Relógio Clock Macaco Abe Macaco Abe Planeta Planet Planeta Planet Cópia de Copy Cópia de Copy Coleção Collection Coleção Collection Contemplar Behold Behold Contemplar Behold Pele Pele Skin Humor Humor Mood Cena 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 Scene Scene Folha 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 Leaf Relógio 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 Clock Macaco 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 Ape Ape Planeta 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 Cópia de Cópia de Cópia de Coleção 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 Collection Em Busce Especial Polyf Ouro Reconæぞ Cena Scene Folha Leaf Folha Leaf Relógio Clock Relógio Clock Macaco Ape Macaco Ape Planeta Planet Planeta Planet Cópia de Copy Cópia de Copy Coleção Collection Collection Contemplar Behold Contemplar Behold Salto Leap Salto Leap Piedade 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 Aventura Adventure 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 Poeta Poet Poeta Poet Desenvolvimento Development Desenvolvimento Development Instantáneo Flash Instantáneo Flash Interromper Interrupt Interromper Interrupt Recite 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 Véspera Eve Véspera Eve Urgente Urgent Urgente Urgent Salto Salto Leap Piedade 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 Aventura 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 Poeta 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 Desenvolvimento 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 Instantáneo Instantáneo Flash Interromper Interromper Interrupt Recite Recite Vêspera Urgente Salto Leap Piedade Aventura Poeta Poeta Poet Desenvolvimento Desenvolvimento Instantâneo Flash Interromper Interrupt Interromper Interrupt Recitar Recite 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 Urgente 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 Urgente